O Barco Levo-te comigo, oh cana verde Lembra-te de mim, oh meu amor Lembra-te de mim nesta aventura Para lá da loucura, para lá do flador Ah, mas que ingrata aventura, bem me posso queixar Da pátria a pouca fartura Cheia de mágoas, ai que abramar Com tantos perigos, ai minha vida Tantos medos e sobressaltos, que eu já vou aos saltos Que eu vou-te fugida Sem contar essa história escondida Por servir de criada essa senhora Serviu-se ela também tão sedutora Foi pecado, foi pecado E foi pecado sim senhor Que vida boa era de Lisboa Gingão de rota batida, cursário sem cruzado Ao som do baile mandado Em carras de pimenta é maravilha Com sonhos de prata e fantasia Sonhos da cor do arco-íris Desvairas e ouvires Desvairas magia Já tenho a bela infunada Marrano sem vergonha Judeu sem coisa nem fronha Vou de viagem, ai que largada Só vejo coros, ai que alegria Só vejo piratas e tesouros São pratas, são ouros São noites, são dias Vou no espantoso trono das águas Vou no tremendo assopro dos ventos Vou por cima dos meus pensamentos Arrepia Arrepia E arrepia sim senhor Que vida boa era de Lisboa O mar das águas ardendo O delírio dos céus A fúria do barladento Arrei à bela e vai marujolene Vira o barco e cai marujolene Vira o barco na curva da morte E olha a minha sorte Olha o meu azar E depois do barco virá Do grande surros e gritos Na salvação dos aflitos Espala, mata, agarra e queima, ajuda Razem flores, escapei de pagode Mas a tremem heróis e anuco e anuco São morros, são turcos São morros, acorde Aquilo é uma tempestade, madonha Aquilo vai para lá do que é eterno Aquilo era o retrato do inferno Vai ao fundo Vai ao fundo, vai ao fundo E vai ao fundo sim senhor Que vida boa era de Lisboa Que vida boa era de Lisboa Você ainda個 porque a trintaz Fpy FUN 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 Fitetura FUN FUN A CIDADE NO BRASIL